Marcelo Boeck de mão trocada, manda pra escanteio! Todos são heróis nesse grande momento, um jogo de oito anos! Nós vamos seguir! Parqueiro do Leão Não esqueça aquela cena, não me sai do pensamento Eu olhava pro placar 40 do segundo tempo Era um chute bem certeiro, o Boeck espalmou Toda a desconfiança do acesso tricolor O Boeck paredão tem o sangue tricolor A torcida inteira canta, o Boeck é tricolor A torcida inteira grita, o Boeck é paredão Hoje você está vivo, eu tenho a plena certeza Pra viver essa alegria junto com o Fortaleza Essa foi minha homenagem, receba com carinho Aqui vai o meu abraço, prazer Sou Marcelinho, sou muito grato a você O funk é de coração Sinta-se abraçado por toda essa nação O Boeck paredão tem o sangue tricolor A torcida inteira canta, o Boeck é tricolor A torcida inteira canta, o Boeck é paredão Marcelo Boeck de mão trocada, manda pra escandeio O Boeck é tricolor, manda pra escolar